A sede da Federação Alemã de Futebol e Casas de Executivos da entidade foram revistadas pela polícia do país nesta terça-feira. Os agentes buscavam materiais incriminatórios que sustentem suspeitas de sonegação fiscal. As informações foram divulgadas pela imprensa local em um momento de desconfiança sobre o envolvimento da Alemanha em atos de corrupção relacionados à Copa do Mundo de 2006. Segundo a revista Der Spiegel, a Federação Alemã destinou 6 milhões e 700 mil euros em pagamentos à FIFA para assegurar os votos que garantiriam a escolha do país como sede do campeonato. A FIFA negou que qualquer acordo deste tipo tenha sido realizado e mobilizou uma investigação interna sobre o caso.